Gente, infelizmente eu venho nesse vídeo comunicar a vocês que... Eu vou abandonar o YouTube. É. E agora eu vou virar palhaço de circo. Paixão que eu tive a minha vida inteira. Já fui contratado pelo Cirque du Soleil e, infelizmente... Tchau, eu sei que é mentira. Cirque du Soleil vai te contratar por quê? Ah, foi essa parte que você achou mentira. Muito obrigado. Primeiro de Abril! Sejam bem-vindos a mais um dia onde você não pode acreditar em nada que qualquer pessoa próxima a você fale. Eu não consigo entender que ponto a humanidade chegou de se organizar pra criar um dia desse, né? Tipo, quem foi o primeiro cara que falou... E se a gente tivesse um dia onde ninguém pode confiar em ninguém? O que vocês acham dessa ideia? E aí pegou. E é o mundo inteiro, é impressionante. Então, hoje nós vamos falar sobre pegadinhas de 1º de Abril. Principalmente aquelas que deram muito errado. Pessoas que tentaram criar trollagens épicas e... Olha, são histórias que você tem que chegar até o final. Vai piorando, assim. A última que a gente vai ver no vídeo hoje, ela é... Não dá nem pra rir. É sério, não dá pra rir. A última. Então vem comigo nessa jornada! Onde esse dia você não pode acreditar em nada que aconteça. Inclusive, eu quero dizer aqui que eu fiquei muito chateado que a equipe fez uma trollagem comigo já de 1º de Abril. É um vídeo que saiu pra membro, vai sair pra membro hoje. Onde eles me trollaram de um jeito que eu fiquei bastante chateado. E bem triste. Quem quiser conferir, quiser ser um membro da Netolab, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Que você vai ter acesso a esses conteúdos exclusivos que saem. Diariamente sai alguma coisa exclusiva pra membros. Se você é um membro da Netolab, não esquece de conferir a aba Comunidade do canal. Senão você talvez não esteja vendo os conteúdos exclusivos que saem pra vocês, tá bom? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Como hoje é 1º de Abril, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Se você não se inscrever no canal, um meteoro vai explodir a Terra. Caraca, não faz sentido o que eu falei, né? Parece que um meteoro vai dar um tiro na Terra. Ele vai, zzzzzzzzzzz. Um meteoro vai se colidir com o planeta e a vida vai deixar de existir. Se você não se inscrever no canal. Não, vai ter vida ainda. A barata vai sobreviver. Para... ah, é. Talvez as baratas sobrevivam. E aí, daqui a alguns milhões de anos, vão existir os homens baratas. Pensa que maneiro. Será que vai ter um Felipe Neto barata? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Imagina, ele tem medo de si mesmo. Caraca, Bruno. Vamo lá. A nossa primeira história de hoje aconteceu com o Google. Do Pokémon GO! Que Pokémon GO, cara? O Google fez a trollagem de 1º de Abril de Pokémon GO. Não, essa deu certo. Hoje são dias de trollagens que deram errado. Ahn. E o Google, em 2016, decidiu trollar todo mundo criando um botão que tinha uma consequência um pouco estranha dentro do Gmail. Todo mundo tem Gmail, né, gente? Aliás, deixa eu dar um aviso aqui pra vocês. Se você usa e-mail que não é do Gmail, ou você é velho ou você não entende de internet. Desculpa aqui as concorrentes, mas, pelo amor de Deus, quem tem e-mail Yahoo em 2019? Não faz sentido nenhum. Aposto que o do Clayson deve ser Zipmail. É, Yahoo. Eu sabia. Eu não tinha a menor dúvida, Clayson. Eu não tinha a menor dúvida. Hoje a gente viu que o Clayson organiza o calendário da equipe pra saber as folgas e tal, usando um calendário impresso de papel. Ele não usa Google Agenda, ele não usa aplicativo de administração de tempo. Não, é um calendário impresso que ele fica. Ele lê jornal impresso. Sério, Clayson, você precisa repensar a tua vida. Pelo amor de Deus. Eu não queria falar nada, não. O quê? Mas a tua mãe usa Ball. Ah, é o e-mail da minha mãe é Ball? Não, mas ela criou um Gmail agora. Ela tem um Gmail. Então, gente, o Google, ele decidiu criar uma pegadinha que era o seguinte. Toda vez que você clicava no botão enviar e-mail e arquivar, que é um botão que muita gente usa, né? Que você envia o e-mail e ele não fica na sua caixa de entrada, ele vai direto pros arquivos, né? Por algum motivo, alguém dentro do Gmail achou que ia ser genial, no dia 1º de abril, quando você enviava esse e-mail, ele inseria um GIF no seu e-mail, de um Minion do meu malvado favorito, soltando um microfone. Gente, essa ideia, ela é inacreditavelmente tosca. Era esse botão aqui, ó, Send and Archive, tá vendo? Aparecia esse Minion soltando um microfone. Que é aquele negócio que você fala quando você dá uma mitada? Que você chega e fala alguma coisa, tipo, Bruno, emagrece! E solta o microfone? O problema é que isso acontecia em todos os e-mails enviados pelo Gmail que você apertasse aquele botão. Isso não faz nem sentido, isso nem é 1º de abril. Mas isso ia pra pessoa? Ia! Tipo, o e-mail que eu mandasse pra qualquer pessoa, que eu apertasse esse botão, o cara ia receber o meu e-mail com um Minion fazendo. Ou seja, sua avó morreu. Exato! Sinto muito, viemos informar que você está suspenso da faculdade, né, por falta de pagamento. E precisamos que regularize a situação pra que você possa voltar a atender as aulas. Gente, isso gerou um escândalo, né? Muita gente xingando, incluindo o cofundador do Kickstarter. Que é uma das maiores plataformas do mundo, né? Aquela de crowdfunding. O cara ficou pistolaço, porque ele mandou um e-mail mega sério de business e o e-mail foi! Com o Minion! Então, ele foi pro Twitter xingar horrores. Aqui, ó, é Andy Bile, o nome dele, ó. Eu não acredito o quanto short-sighted... Que, como é que seria isso em português, hein? O quanto... É... Visão limitada, né? O quanto... É, é, burro! Essa brincadeira do 1º de abril do Gmail foi... Ele troca o botão de enviar e arquivar e anexa um GIF no e-mail enviado. Alterar um e-mail enviado sem confirmação é uma incrível quebra de confiança. Cara, traduzir coisa assim, enquanto lê em inglês, é muito difícil. É, né? O dano causado por essa pegadinha tá só começando. Aí, ele começou, gente, a dar RT em pessoas alegando que estavam... tinham perdido emprego. Por causa disso. Ó, uma pessoa alegou lá, ó. O Google vai me dar um emprego? O cara publicou falando que... Ó lá, ó o GIF, como é que era? Olha aqui. Abrindo o e-mail... Ó lá. Meu Deus. Bom, conclusão. Foi um escândalo danado. O Google tirou imediatamente a brincadeira e se pronunciou falando. Parece que nós fizemos a pegadinha em nós mesmos esse ano. Não, Google. Você fez com os outros mesmo, tá? Não foi com você mesmo, não! Você prejudicou os outros. Por causa de um bug, o Mic Drop foi usado de forma errada e causou mais dor de cabeça do que risos. Nós sentimos muito, de verdade. Desligamos essa função. Se você ainda pode vê-la, atualize sua página. Que mancada, hein, Google? Que mancada! É isso, gente. O 1º de Abril é um dia complexo. É aquele dia que, se puder, fica na cama, espera ele acabar. Não acredita se tua namorada falar que tá grávida. Não acredita se você receber qualquer comunicado de qualquer empresa. Não acredita em nada. Principalmente daquele teu tio, que adora fazer piada. Esse cara, você não deveria acreditar em momento nenhum da vida, né? Porque pra esse cara, todo dia é 1º de Abril. Então, fique longe desses tipos de tio. Próxima história! Essa é mais séria. Eu falei que vai piorando. Essa é mais séria. Em 2014, uma mulher chamada Angela Timmons, de 54 anos, ela decidiu trollar a própria filha no dia 1º de Abril. Ela trabalhava numa faculdade lá dos Estados Unidos, que é a Virginia College. E, gente, o que acontece bastante nos Estados Unidos, em relação a faculdades e tal, que é um problema sério? Tiroteio. Né? Infelizmente, tivemos um caso recente no Brasil. Lá nos Estados Unidos acontece muito isso. E essa mulher, ela achou que era uma excelente ideia! Olha, olha... Mandar uma mensagem pra filha falando que tava tendo um tiroteio na faculdade onde ela trabalhava. Em que universo ela imaginou que isso teria um final feliz? Que a filha ia dar risada dela ter mandado a mensagem, ai... Tá tendo tiroteio aqui na escola! Eu estou escondida no banheiro pra não morrer! Em que mundo essa mãe achou que isso era uma boa ideia? A filha tentou, desesperada, ligar pra mãe. Não conseguiu e ligou pra polícia. É óbvio que ela ia fazer! Ligou pra polícia e a polícia foi desesperada correndo pra faculdade pra tentar salvar quem estivesse sendo vítima do tiroteio. Essa, essa foi a moça que teve uma excelente ideia. Essa é a faculdade. A faculdade parece um Walmart, mano. Que faculdade é essa? Parece um supermercado! Faculdade que ela trabalhava, né? Óbvio, né Bruno? Conclusão, quando a polícia chegou, já chegou invadindo já, arrombando, foi policial pra tudo que é lado e não tinha nada, né? Acontecendo absolutamente nada. O xerife falou que ficou muito decepcionado, mas ao mesmo tempo aliviado, porque ele tava com muito medo. Né, ele falou que o meu pânico, eu pensei em Columbine, em Sandy Hook, em Virginia Tech, que foram atrocidades que aconteceram lá. E aí, a moça lá, a Angela, ela foi presa. Ela foi indiciada por perturbação da paz, perturbação escolar e mau uso de aparelho telefônico. Tá aqui ela sendo julgada pelo, pelo, pelo juiz. Óbvio que não deu em nada, né gente? Ela deve ter passado uma noite na cadeia, ter tomado um esporro, né, aquela sova... Como é que fala quando é um esporro daqueles? Aquela cuspida na cara, né? Aquela escarrada. E provavelmente nunca mais fez nenhuma pegadinha dia 1º de abril. Comida de... Vocês não têm limite. Próxima história. Vai piorando, eu falei que vai piorando. Mas não, essa aqui é boa. Essa é legal. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Com certeza você já viu a cara dele, você só não sabe o que ele faz. Já deve ter visto a cara desse maluco, né? Esse cara é muito rico, ele é podre de rico, ele é ultra bilionário. E ele é o fundador e dono da Virgin, que é uma empresa que é uma das maiores empresas do mundo. Tem companhia aérea, tem gravadora, tem uma cacetada de coisa diferente. Essa empresa aqui, ó. Virgin Records. Essa é a gravadora. O Bruno tá rindo porque o nome da empresa é Virgem. Ele tá rindo. Essa é a maturidade do Bruno Correa. Porque eles devem gravar música em um CD virgem. Pois é. O nome desse cara é Richard Branson. E ele decidiu lá nos anos 90... ele gosta, ele gosta muito 1º de abril. Tem gente que ama, né, cara? O cara passa o ano inteiro pensando, qual a pegadinha que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? E aí, ele decidiu trollar o outro... Um dos outros fundadores da Virgin junto com eles, que trabalhava, assim, um braço direito dele. Ken Barry. Então o Branson é o dono e o Barry era o que ia ser trollado. Beleza. O que que ele pensou? Tá aqui o Barry. Que carinha bonitinha, boa pra dar uns supapos, né, cara? Esse cabelinho Justin Bieber na década de 90, olha só. Ele decidiu chamar o Barry com a namorada pra jantar. Que que ele pensou? Eu vou tirar eles de casa, vou levar pra jantar. Enquanto eles estiverem jantando comigo, vai uma equipe contratada roubar tudo que tem no apartamento dele. Invadir, roubar tudo. Pra quando ele voltar pra casa não tem mais nada. Roubaram tudo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm muito tempo livre, pô. Entendeu? Pessoas bilionárias. Vocês nunca leram 50 tons de cinza? Não. O cara... não. O cara tem muito tempo livre pra ficar indo atrás da Anastácia. E construindo o quarto vermelho da dor e do amor. Entendeu? É tempo livre. Conclusão. Quando eles estavam jantando, o Branson teve que sair pra atender um telefone. A gente tá nos anos 90, gente. Não tinha celular que você atendia no meio de um jantar. Era assim mesmo. Você tava jantando, vinha um funcionário, um garçom, falava assim. Eu tenho uma ligação pro senhor aqui. Aí você tinha que ir lá, atender o telefone. Nesse tempo, por algum motivo, o Barry e a namorada foram embora. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se tava muito chato o jantar. Ou eu não sei se eles receberam uma outra ligação e descobriram que tinha sido roubado. Eu não sei. Eles foram embora. E quando chegaram em casa, se depararam com o apartamento roubado. Não deu tempo pro Branson falar pro cara que era uma pegadinha. Conclusão, o Barry foi pra polícia. E quando a polícia foi concatenando os pontos e ligando as pessoas, chegou aonde? No Branson. Prenderam o Branson. Caraca! O cara foi preso, foi levado pra polícia, pra delegacia, encarcerado. Ele falava, é uma pegadinha, é uma pegadinha. Mas irmão, você vai ficar aqui na cadeia. Você foi o mandante de um assalto. Até a gente determinar o que aconteceu, você tá preso. Ficou preso. No dia seguinte, ele acorda dentro da cadeia. Com dor no colo. Não, Bruno, ele não ficou com outros presos, Bruno. Ah tá. Sim, não, Bruno. Ele não foi pra penitenciária de Bangu, não, Bruno. E ele descobre que vai ser indiciado por vários crimes. Perturbação da paz, mau uso do tempo da polícia, um monte de coisa. E aí, quando ele sai pra ir lá, né, fazer os requerimentos, preencher papelada e tal, tá o cara da Virgin que ele ia trollar junto com a equipe inteira da Virgin. E os policiais gritando, Primeiro de Abriiiiiiiil! Ah, não! Essa, a gente chama de trollada reversa. Caraaaaiiii! Você arma pra trollar alguém e no final você acaba passando a noite na cadeia e acordando aos gritos de 1º de Abril. Nossa, cara, será que ele continuou depois disso? Ele quis trollar mais alguém na vida? Acho que é que nem aquela pegadinha fake, que chega assim na casa e o cara tá traindo a mulher, aí o cara pega uma arma e é uma trollada que na verdade é com um amigo, já viu isso? Eu me perdi no... Nem sei mais em que momento eu parei de ouvir a história que o Bruno tava contando. Bom, a conclusão desse caso é tome muito cuidado com quem você vai trollar. E esse é o conselho que eu dou pra vocês que fizeram essa trollagem comigo hoje, tá? Quem é membro da Netolab pode ir lá conferir o vídeo que vai sair hoje. E agora chegamos à nossa última história. A história que é tão pesada que não dá pra rir. Inclusive, essa história aqui, se você tem menos de 12 anos, já pode ir pra outro vídeo, porque é uma história um pouco tensa e é pra maiores de 13 anos, tá? Então, se você tem menos de 13, já vai ver outro vídeo, vai, clica aqui, vou deixar um link na descrição de um outro vídeo pra você assistir, acabou o vídeo, vai lá. Se você tem mais de 13, é o seguinte, gente, tem que ter cuidado. Quando você quer trollar alguém, você não pode chegar no limite do limite, tá? Porque pode dar ruim no nível máximo, foi o que aconteceu aqui. Nível máximo, eu quero dizer nível máximo mesmo. É tipo, nada pode ser pior do que o que aconteceu nesse caso. 2013, um homem chamado Lin Seng Shao, ele... Que foi? Eu não posso falar o nome de alguém da China, que vocês dão risada, mano. Ele era colega de quarto na faculdade de um outro homem chamado Hong-Yen. Isso aí, sem rir dessa vez. Eles dois eram colegas de quarto na faculdade de Fung-Dang. Ai, vocês têm um riso muito frouxo, cara. Fundão, é, pode ser, UFRJ. Fudan University. Eles faziam medicina, ou seja, eram inteligentes, né? Passaram nas provas, etc. Só que eles criaram uma rivalidade entre os dois, muito grande. E eles disputavam tudo, disputavam prova, disputavam, sabe, tipo, tarefas, etc. E o Lin Seng Hao, ele era um pouco perturbado da cabeça, a gente vai ver por quê. Quando chegou perto do dia 1º de abril, o Huan Yang, ele falou pro Lin Seng Chao que ele queria fazer uma peça, né? Pregar uma peça de 1º de abril nos outros estudantes. E aí, o Lin Seng Chao, ele pensou, né? Eu é que vou trollar esse vagabundo. Eu vou trollar ele. Ele tá querendo trollar os outros estudantes, eu vou lá e vou trollar ele. Aí, sabe qual foi a ideia que ele teve? Colocar uma substância chamada de metilnitrosamina no reservatório de água do Huan Yang. Essa substância é um composto químico cancerígeno. Por que que ele fez isso? Foi a ideia dele de trollagem do 1º de abril. Tinha que colocar sonífero? Podia colocar laxante, podia colocar qualquer coisa. Ele colocou uma substância cancerígena, extremamente tóxica e perigosa, na água do maluco. Conclusão, o cara foi internado e duas semanas depois faleceu. Devido à falência múltipla dos órgãos. Meu Deus. Por uma trollagem de 1º de abril. Aqui, ó. Essa era a faculdade. Caraca, que faculdade bonita, gente, ó. Compara com aquela faculdade lá que parecia uma loja do Subway. Olha isso. Que isso? Esse aqui foi o rapaz que morreu. Esse foi o cara que envenenou ele. Aqui, ó. O cara que envenenou já tinha uma carinha de psicopata, né, cara? Aqui, ele sendo julgado, né? Ele foi julgado, a história piora. Ao ser julgado, ele confessou o crime e falou que era uma brincadeira. Ele queria brincar, ele queria trollar o cara. Conclusão, em 2014, setembro, as leis lá da China são rígidas. E ele foi enquadrado como um assassino que tirou a vida de outro ser humano por um motivo completamente imbecil. Enquadrado como pura maldade e ninharias. Foi condenado à morte e executado em 2015. E a gente reclamando do Minion fazendo assim, ó. Tome muito cuidado com as brincadeiras de 1º de Abril, tá? Esse é um dia engraçado, é um dia pra gente dar risada. É óbvio que a gente brinca, trola os amigos e tal. Mas sem nada físico. Não faça nada físico. Fica as brincadeiras no nível só da piada, entendeu? Sem envolvimento com crime, sem envolvimento com polícia. Mano, não vale a piada. Não vale a graça, não vale a comédia. Entendeu? Fala uma coisa divertida, engraçada. Tipo, Bruno, você vai ganhar um aumento. 1º de Abril! Pronto, já valeu a pena. Você já deixou a pessoa triste. Entendeu? Ela já tá ali derrotada. Esse é o objetivo do 1º de Abril, entendeu? Não ir pra violência. Então cuidem bastante desse dia aí. E é isso. Agora vai assistir esse outro vídeo aqui, ó. É só apertar aí e ir se divertir. Bom 1º de Abril pra todo mundo. Galera, tomem cuidado. Usem camisinha e não se esqueça de lavar a bunda quando toma banho. Tô dando conselhos aí. Acho que é importante aconselhar os jovens. Tchau!